Mais de 196 mil empregos com carteira assinada foram criados no país em abril. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Vitória tem 25 anos, trabalha desde os 19 na área do comércio. Estava desempregada e agora comemora a oportunidade. Vim na loja, fiz entrevista, eles já me ficharam de cara, me botaram pra dentro da loja. Aí eu comecei a trabalhar tranquilamente. Vitória ocupa uma das 196 mil e 900 vagas com carteira assinada criadas em abril deste ano. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mostram ainda que no acumulado do ano de 2022, foi registrado o saldo de mais de 770 mil empregos formais em todo o país. O destaque do mês ficou para o setor de serviços com a criação de mais de 117 mil vagas. Em segundo lugar, ficou o comércio, seguido da indústria e depois construção civil. Apenas a agricultura apresentou saldo negativo. De março para abril, também houve crescimento real de R$ 15,00 no salário médio de admissão, passando de R$ 1.891,54 para R$ 1.906,54. Porém, em relação ao ano passado, houve queda. Os números mostraram ainda que em todas as regiões do país foram abertos postos de trabalho. A expectativa para o ano é bastante positiva. Acho que não está longe da realidade a gente pensar em número próximo de entre 1 milhão e meio e 2 milhões de empregos. Seguramente, já nos próximos meses, o mundo gerará o maior histórico de empregos formais da história do país.